Isto começou com o Cambridge Analytica, que é, quando se fala em segurança, falamos muito em Cambridge Analytica. E na altura, o Facebook permitia que as aplicações acedessem aos dados da pessoa e a todos os amigos da pessoa. E eu noto que a reação das pessoas ficaram muito mais preocupadas com a sua prevenciidade, porque perceberam que de repente eles podem ser mal utilizados. O que eu recomendo é, remova o acesso a todas as aplicações que não sejam fundamentais. Portanto, se há as transmissões, depois vão a apps e sites. E vai aparecer aqui, e aqui mostra só algumas, todas as aplicações que esse perfil deixou aceder. E esta é uma regra importante, que é, eu pensar, a informação que eu vou expor online, ela pode ficar online para sempre? Pode, então não há problema. A pagar a conta resolve? Não. Mas, o que é que pode fazer? Pode fazer um backup, se quiser, todo o seu perfil fica com os dados. Porque se eu não pago nada por um serviço ou por um produto, o produto sou eu, a questão é, o que é que fazem com esses dados? E nós temos que ter esse cuidado. O que é que o Facebook está a fazer, então, em relação a isto? Está a melhorar os processos de privacidade? Muito obrigada, Vaz, foi um prazer uma vez mais receber.